3, 2, 1... Fala galera, bem-vindo a mais um assistir Joguei e Li da semana passada e hoje a gente vai falar sobre Batman Boyhood, The Walking Dead e The Order Semana passada eu resolvi matar a saudade um pouco do último filme da trilogia do Christopher Nolan de Batman Eu tava querendo, na verdade, rever a atuação da Anne Hathaway como mulher gato e até a da Marion, que todo mundo criticou um pouco a atuação dela como a vilã lá, que eu esqueci o nome Eu não entendo porque muita gente não gostou da Anne Hathaway como mulher gato Eu acho que ela, claro, poderia ter melhorado em alguns pontos, mas ela foi muito boa Foi uma mulher gato que, olha, eu já tinha... eu tinha nas minhas lembranças que eu tinha gostado da atuação dela E reassistindo o filme, eu só comprovei que a atuação dela foi muito boa E não existe o porquê tantos haters aí, no caso, quando ela interpretou aí, que o pessoal comenta e zoa até hoje Um outro filme que eu também assisti foi o Boyhood, que ganhou aí o Oscar de melhor atriz, eu acho Eu não lembro qual foi a outra premiação que ele recebeu Mas o filme que teve um desafio aí do caramba Consegui gravar durante 12 anos É uma responsabilidade, assim, muito louca Porque é um projeto que você tem que ter muito cuidado E ao mesmo tempo é muito arriscado E tipo, o cara é uma criança Não sabia nem se ele ainda ia querer atuar Não sabia nem se ele ainda ia estar vivo Teve essa linha de tensão aí E... ah, o filme ele é bem despretensioso Se você tá aí com hora vaga e quer assistir um filme legal Aconselho muito a você assistir o Boyhood Ah, ele não tem nada de mais Ele conta a rotina, a criança, a criação A infância, a adolescência dele E... ou melhor, as referências Dragon Ball Z, Playstation Ah, se eu não me engano Eu acho que é só Playstation, não tem Xbox Ah, Britney Spears Então tem muita coisa que fez parte da nossa adolescência Do nosso crescimento Retratado nesse filme Que foi gravado durante 12 anos Então fica aí a dica do que eu assisti semana passada Que foi Batman The Dark Knight Rises E Boyhood Na semana passada eu joguei o The Order Um jogo aí super polêmico Já fiz as minhas primeiras impressões Já fiz gameplay Hoje eu vou gravar mais gameplay dele pro canal Então quem ainda não viu é só olhar aqui nos vídeos É... no histórico do canal que vai ter eles E eu pretendo concluir o jogo Fazendo uma série de vídeos aí do gameplay O The Order ele é um jogo incrivelmente lindo Ah... era um jogo que deveria ter sido lançado Quando o PS4 saiu Então era o jogo ideal pra mostrar A que veio a nova geração da Sony E comprovar que os melhores gráficos estariam nele Pelo menos é o que eles É... tanto... Reproduzem e tentam pregar Que é essa questão gráfica aí Que o PS4 tem a oferecer Eu tô gostando muito do jogo Ele tá sendo... É... bombardeado de todas as formas pela mídia Em relação a gameplay, mecânicas Ao tempo de jogo E aí fica um questionamento Como você define o valor de um jogo? É pelas mecânicas? Pela história? Pelo gameplay? Ou pela experiência que ele vai te proporcionar? Eu ainda tô no meio assim Eu acho que ainda nem cheguei no meio Eu ainda tô bem no começo mesmo do jogo Então ainda não tenho como dar um parecer por completo Mas eu farei isso E... o que eu posso dizer é que Ele me atrai De uma forma como muitos jogos Que eu já passei dessa geração Dessa nova geração Não conseguiram me prender E um dos fatores que ele mais me chama atenção E que mais faz eu querer jogar ele É que eu sei que ele é curtinho Porque... Hoje a gente vive numa rotina muito louca Ainda mais aqui em cidade grande Que você tá numa correria o tempo todo Tem que trabalhar Tem que pesquisar material Tem que gravar Ainda tem que ter tempo de jogar Ler Pra poder fazer o vídeo Falando do que eu joguei Ler E assistir Então... Eu não tô conseguindo me dedicar A jogos tão extensos e longos Como é o caso de Dragon Age Que... Ainda tô... Ainda tá muito longe Se eu tiver umas 10 horas de jogo É muito Então o fato dele ter essa duração De 6, 7, 8 horas Mais ou menos por aí Me chamou muita atenção Porque eu gosto dessa coisa fechadinha E... Os gráficos Tão... Impecáveis Impecáveis mesmo O jogo é animal Então fica aí a minha dica Não sei se é dica Porque alguns vão aí Não querer jogar Porque querendo ou não São 180 reais Que o jogo custa Mas... Foi o que eu joguei semana passada É o que eu tô jogando atualmente Tô gostando Então se vocês querem saber mais Ou acompanhar um pouco mais Sobre do que se trata The Order Entra aqui no canal Dá uma conferida aí Nos nossos vídeos E acompanha Que a gente vai continuar Postando outros aí E até eu conseguir concluir o jogo E fazer um review por completo E agora o que eu li Durante a semana passada Foi o The Walking Dead A HQ Que foi criada aí Nos Estados Unidos É publicada pela Image Comics E aqui no Brasil É pela HQM Editora Ah... Um pouco tardio, né? Mas já faz um bom tempo Que tá sendo publicada aqui Eu encontrei a número 1 Não mais com preço de capa Mas também ela não tava tão cara Ela tava de 10 reais E a partir da 2 Já tá o preço normal E... Como eu meio que Saturei um pouco da série Tanto pelo aquele mesmo esquema Que eu sempre falo Série que dura uma hora É complicado Com o tempo A rotina não dá Eu resolvi começar A acompanhar a HQ Até porque ela é curtinha Tem pouquinhas páginas É fininha Você lê em menos de 30 minutos E... Dá continuidade aí Ao que é a história original A que deu origem A série no caso, né? A história foi criada e escrita Por Robert Kirkman E o desenhista Tony Moore Substituído por Charlie Adlart Esse nome estranho aí mesmo A partir da edição número 7 A série durante o seu lançamento Não teve tanto sucesso E nenhuma grande aceitação pelo público Mas foi ganhando popularidade com o tempo Em 2006 A primeira tiragem da 33ª edição da série Esgotou em apenas 24 horas Em 2010 ele ganhou um dos maiores prêmios Que os HQs são nomeados lá fora Nos Estados Unidos Durante a San Diego Comic Con Então fica aí a dica do que eu li Tô gostando bastante Uma coisa que eu tenho achado estranho um pouco É porque eu tô meio que acostumado Com os quadrinhos da DC da Marvel E acaba tendo muito diálogo Em cada quadro Tem muito balão E uma coisa que eu acabei meio que Achando estranho nela E que é até uma mania minha Quando eu vou ler um quadrinho Eu acabo passando um... Vou olhar pela página inteira E o que acaba eu dando spoiler pra mim mesmo É meio foda Mas eu tô conseguindo me controlar E tipo, tampa a outra página E vou lendo a outra Como ela não tem tantas falas Pelo menos não essa primeira edição Porque é ele acordando no hospital E sim, a história dos primeiros episódios da série É muito baseada nos quadrinhos Depois que ela vai tomando um rumo Completamente diferente Você vai passando, tipo Meio que parece que você tá lendo correndo Porque você vai vendo Tarará, tá, 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 tá Passou a página Então é muito estranho Às vezes parece que eu tô correndo e lendo Essa é a impressão que eu tenho Mas fica aí a dica de The Walking Dead Se inscreve no canal Dá o like aqui no vídeo Pra ajudar na nossa divulgação Esse foi o Assisti e joguei e li Dessa semana E até a próxima É, eu acho que é isso, sabe? Falou! Eu tô morrendo disso.